Fala galera, aqui é o Marcio falando, vamos para mais um vídeo aí, mais um Speed Down, mais uma finalização aí de caricatura, né? Eu fiz essa caricatura aí no papel, que é de um amigo de infância aí, o Claudio me desculpa aí pelo mau jeito aí, como é que ele ficou, né? Ficou um desenho bem engraçado, bem legal, né? Lembrando que caricatura é um desenho cômico, né? Então, por isso, eu estraguei a foto dele aí, deixando ele bem exagerado aí, bem engraçado, porque o intuito da caricatura é esse, não é deixar a pessoa igualzinho como você estava vendo lá na imagem, na foto original, e sim deixar ele um desenho cômico, um desenho engraçado. E foi feito aí, no papel primeiro, e eu justamente peguei um corpinho aí, fiz um esboço de um corpo, coloquei aquele rosto que eu estraguei dele aí, nesse corpo, criei a Lane Art lá no Adobe do Streito, e finalizei a pintura digital aí com o Adobe Photoshop. Então, veja aí o processo e já já eu volto. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto